ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Terça-feira de manifestações em Manaus. No Aleixo, professores protestam contra o fim da greve. Um deles se amarrou a uma corda na passarela da Avenida André Araújo. Na Praça 14, profissionais de empresas terceirizadas da saúde pedem o pagamento de salários atrasados. No aeroporto, auditores da Receita Federal não aceitam emenda que restringe o trabalho da categoria. Você vai ver também, cuidador é preso por extorquir e maltratar idosa de quase 80 anos. E no esporte, atleta de apenas 10 anos é destaque no Amazonas e o terceiro melhor do Brasil no badminton. O Jornal em Tempo dessa terça-feira começa agora. Olá, boa noite. Professores reuniram hoje em frente ao Tribunal de Justiça do Amazonas para protestar contra o pedido dos conselheiros tutelares pelo fim da greve. Olhos vendados, correntes nas mãos. Foi desta forma que os professores protestaram em frente ao Tribunal de Justiça do Amazonas. Os professores fecharam por diversas vezes aqui a Avenida André Araújo, uma das avenidas principais de Manaus, aqui em frente ao Tribunal de Justiça do Amazonas. Com faixas e cartazes, eles ainda continuam com a greve. A greve permanece, os professores estão nas ruas, nós solicitamos a compreensão da sociedade, dos nossos alunos, porque nós estamos lutando por nossos direitos e pelos direitos deles. Este professor amarrou uma corda no pescoço em uma árvore para simular o enforcamento, o que gerou um tumulto com os policiais. O professor de segurança não é para impedir performance nenhuma. Eu sou professor 20 horas, licenciatura plena, 19 anos de seduc, e o meu salário é 2 mil reais para 20 horas. Se eu quiser 4 mil reais, eu vou ter que enterrar a minha vida em 40 horas. E quem é que vai querer ser professor ganhando menos que um gari? Depois disso, o professor ainda pegou a corda e se amarrou na passarela da Avenida André Araújo, causando congestionamento no trânsito. Ele foi levado para a delegacia e depois liberado. Os professores resolveram se manifestar depois que o Fórum Permanente de Conselheiros do Tribunal de Justiça e um grupo de conselheiros tutelares do Amazonas se posicionaram contra a greve da categoria. Nós entendemos que os conselheiros, eles querem, como nós, o retorno das aulas, porque essa greve já se estende há muitos dias. O coordenador-geral dos Conselhos Tutelares de Manaus, Francisco Amaral, disse que boa parte dos conselheiros apoia a classe dos professores. Parte dos conselheiros apoiam sim a greve dos professores, porque entendemos que é um movimento legítimo, no qual eles estão reivindicando os direitos dos trabalhistas dele. Os conselheiros também prometeram acompanhar o reposicionamento das aulas, quando a greve terminar. Para que a criança e o adolescente, que hoje, devido à greve, se encontram fora da sala de aula, tenha essa reposição e não sofra esse prejuízo. Os professores estão de greve há 37 dias. Eles pedem um reajuste salarial de 15% mais benefícios. O governo ofereceu 4,73% de reajuste, além de reajustar também o auxílio localidade e dar um acréscimo de 30% no Vale Alimentação. A proposta foi enviada para a Assembleia Legislativa. A categoria prometeu se reunir nesta quarta-feira na Assembleia. Para avaliar se aceita ou se mantém a paralisação. Professor na rua, a luta continua! E apesar da greve dos professores, a Olimpíada Brasileira de Matemática aconteceu normalmente hoje, aqui no Amazonas. Dizem por aí que a matemática não é para qualquer pessoa. Só que esse ditado não faz medo ao William. Aos 14 anos, ele sabe muito bem qual carreira seguir no futuro. Eu queria ser engenheiro, fazer engenharia de robótica, que é uma área que você usa muito a matemática. Ele foi um dos milhares de estudantes que participou da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP. Em todo o Brasil, alunos do sexto ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio participaram das Olimpíadas. No Amazonas, aproximadamente 340 mil alunos se inscreveram para fazer as provas. Aqui nessa escola da Zona Sul de Manaus, o índice de participação foi de 95%. Dos 300 alunos matriculados na Instituição de Tempo Integral, apenas 22 não compareceram. Apesar da paralisação dos professores, que já perdura mais de 35 dias, as aulas na Escola Estadual Isaac Benzecri estão acontecendo normalmente. Nós participamos desde a primeira edição, a 15ª, e todas as edições a escola participou com bastante êxito. A organização das Olimpíadas no Amazonas informou que a frequência de alunos foi positiva também nas demais escolas e reforçou o pioneirismo do Estado a partir dos resultados demonstrados nas últimas edições da prova. Aqui no Amazonas, em geral, a gente tem um grande quantitativo de medalhistas e a gente consegue, através do BIMEP, distribuir muitos talentos para talentos como a matemática. No ano passado, alunos do Amazonas participaram da competição nacional e ganharam 7 medalhas de ouro, 18 de prata e outras 48 de bronze. O William está entre os medalhistas e passa a receita do sucesso. Prestar muita atenção nas questões, ler bem elas e analisar todas as possibilidades para não trocar o certo pelo duvidoso. Olha, além dos professores, os profissionais de empresas terceirizadas da saúde também se manifestaram hoje. Os funcionários terceirizados se reuniram por volta das 7 horas da manhã. Eles cobram salários atrasados de setembro, outubro e novembro do ano passado. Em fevereiro, março e abril deste ano. Além de vale-transporte e o ticket de alimentação. Cerca de 5 mil profissionais de 11 empresas terceirizadas que atendem 80% das unidades de saúde do Estado estão sem receber. Se esse pagamento não sair, nós vamos fazer uma assembleia, chamar uma assembleia para defragar a greve. Porque não tem mais como trabalhar, não tem mais condições. Os pacientes também estão sendo prejudicados. Na noite desta segunda-feira, pais de recém-nascidos da maternidade Balbina Mestrinho fizeram um abaixo-assinado pedindo solução para que os filhos não fiquem sem o atendimento necessário. Minha bebê sempre foi bem assistida, os técnicos de enfermagem pelos enfermeiros, por toda a equipe, fono, fisioterapeuta. Só que as pessoas não têm condições de vir porque elas não estão sendo pagas. A sobrinha deste motorista deu entrada na maternidade de ontem à noite. A família ficou com medo porque os funcionários já estavam anunciando a paralisação das atividades. Trouxemos ela e a gente estava com esse início de paralisação deles. Então nós ficamos ansiosos, ficamos de uma certa forma desesperados, porque eles iam prejudicar, no caso, o parto da minha sobrinha. Em nota, a Secretaria de Saúde do Amazonas informou que os processos de pagamento das empresas estão em curso e a maioria já recebeu. Inclusive, os meses de fevereiro e março já foram pagos. Os demais estão pendentes por questões operacionais. Mas a Suzã está fazendo um esforço para agilizar esses processos. Uma outra manifestação ocorreu no Aeroporto Internacional de Manaus. Auditores da Receita Federal protestaram contra uma emenda que restringe o trabalho da categoria. A cerca de 20 auditores fiscais da Receita Federal estiveram reunidos no saguão do desembarque do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em protesto contra a medida provisória 870 de 2019. Ela contém uma emenda que restringe o trabalho de combate à corrupção. Ela prevê que os auditores fiquem proibidos de investigar crimes, por exemplo, como corrupção e lavagem de dinheiro. E, inclusive, proíba o auditor, quando se vê frente a um crime desses, de avisar de imediato o Ministério Público. Com essa emenda, o auditor vai precisar de uma autorização judicial do Supremo Tribunal Federal para chegar ao Ministério Público e informar sobre um possível crime de corrupção. Eles querem que os parlamentares retirem essa emenda da MP. Este auditor fiscal, que atua há 24 anos, acredita que isso vai dificultar a comunicação com os órgãos competentes nas investigações. O presidente da República hoje tem falado, tem propagado que uma das metas deles é combater crimes, não só crimes tributários, mas outros crimes. O ato aconteceu simultaneamente em todo o Brasil e marca também o Dia Nacional contra a Mordaça. Olha, um homem foi executado agora há pouco no Terminal 1 da Avenida Constantinonere. Vamos para lá ao vivo falar com o repórter Valdir Adriano, que tem os detalhes. Boa noite, Valdir. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que acompanham o Jornal em Tempo nesta terça-feira. Pois é, o crime foi agora há pouco, por volta das 17 horas e 30 minutos, aqui no Terminal de Integração. A vítima já foi identificada, é Fábio Rogério de Freitas Vilhena, que deve ter aí a idade entre 25 e 30 anos, isso segundo a Polícia Militar. De acordo com informações levantadas pelos próprios militares, o rapaz estava em um ponto de ônibus quando foi surpreendido pela ação de criminosos que invadiram o Terminal de Integração dentro de um cobalt preto. Os ocupantes desceram do veículo e já chegaram disparando contra esse rapaz que ainda tentou fugir. Durante essa fuga, um outro homem, um outro passageiro também foi baleado e foi levado para a unidade hospitalar. O Fábio Rogério morreu aqui no local logo depois de receber atendimento ainda do serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, e agora a polícia procura identificar quem são os criminosos responsáveis aí por esse ataque aqui dentro do Terminal de Integração. Eu volto com você ao estúdio. Que triste, obrigada, Valdir. Você vai ver a seguir, cuidador de idosos é preso por extorquir e ainda maltratar uma senhora de quase 80 anos de idade. É depois do intervalo.